Fala, família Globaltech de todo o Brasil! Olha nós de novo aqui com mais uma videoaula, tá? Pra quem ainda tem dúvida de como vai lubrificar o ventilador, qual óleo na verdade você vai usar, óleo, graxa, se você vai usar, por exemplo, graxa, seria ideal usar graxa no ventilador? Seria ideal usar um desengripante? Um grafite? Ou óleo? Qual desses quatro aqui seria ideal pra melhorar a vida útil do ventilador? Posso usar óleo de cozinha? Posso usar o óleo de máquina de costura? Olha, essas são as perguntas que a gente ouve e vê nos grupos, né? Outra coisa que é importante, presta atenção pra você não terminar de assistir o vídeo e sair colocando qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um aqui, bem superficial, mas dá pra você começar a entender. Tem gente que perguntou assim, Giovanni, né? Estava perguntando sobre o óleo. Giovanni, não é melhor usar uma graxa de alta temperatura, por exemplo, como essa graxa aqui, ó, 130 graus, né? Graxa branca. Não é melhor usar ela no ventilador do que usar o óleo? Porque ela é uma graxa de alta temperatura, no rolamento ela dura bastante, né? Por que eu não posso usar? A gente vai ficar sabendo agora. Veja bem, vamos falar um pouquinho da graxa. A graxa, tanto faz ela graxa branca, como a graxa azul, ou graxa preta, o que acontece? Mesmo sendo de alta temperatura, por que ela não é ideal pro ventilador? Bom, pela temperatura ela passa, pela viscosidade ela também passa, tá? A graxa branca, pela viscosidade e pela temperatura. Inclusive, eu uso essa aqui, gosto bastante, porque é uma graxa aí, ó, acima de 125 graus, tá aqui, ó, 130 graus. Não sei se vai dar pra gente ver aqui, ó, 130 graus. Porém, por que que não uso o ventilador? Pelo seguinte, o ventilador, se você observar, ó, tô com uma tampa de ventilador aqui, ó, veja bem. Ó, tô com um eixo aqui, ó. Isso pra qualquer ventilador, que utiliza a bucha. Veja bem, aqui não cabe uma quantidade ideal de graxa. E outra coisa, além de não caber essa quantidade ideal, não é um reservatório. Você vê que se você colocar a graxa no eixo aqui, essa graxa, depois que a bucha começar a esquentar, ela vai saindo. Ou seja, daqui a pouco seca. Se seca, começa a criar uma crosta e endurece o ventilador, trava, tá? Simplesmente por isso. Se eu tivesse aqui um meio de utilizar no meio da bucha graxa um reservatório, seria legal, né? Bem no meio da bucha aqui, ó, né? Seria interessante, mas não tem como. Então, por isso que graxa não serve pra ventilador, beleza? Mas a graxa, eu posso usar a graxa no mecanismo de giro. Por quê? Porque é um local fechado, ó, ó, tá? É um local fechado, tá certo? Inclusive, isso aqui é a graxa azul, né? Temperatura baixa, porque não precisa aqui de uma graxa com temperatura alta, né? Então, é um local fechado, essa graxa não vai sair daqui, tá? Beleza, pode funcionar normalmente, tá ok? Agora, vamos falar do rolamento. Por que que dá certo no rolamento? Eu falei pro rolamento, veja bem, o rolamento, ele tem um reservatório de graxa, né? Aqui dentro. E ele é vedado por esses coletores aqui, ó. De um lado tem um coletor, do outro tem um outro. A vedação, né? Então, por isso que dá certo pro rolamento. Porque a graxa não sai daqui de dentro, tá? Não tem como a graxa sair daqui de dentro. É por isso que pro rolamento dá certo. Beleza? Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre rolamento pra ventilador, você vai entender melhor lá. Então, graxa num rolamento dá certo, mas na bucha não dá. Agora, vamos falar, Giovanni, vamos falar aqui do desengripante. Posso lubrificar com desengripante? Até pode. Você pode. Porém, o que acontece? Ele seca muito rápido. Na hora, naquele momento ali, vai funcionar legal. Ele funciona bem. Mas você não pode descartar o uso do desengripante na assistência. Eu tenho aqui, tá? Esse aqui é um dos melhores pra mim. Chamado K80. Não vou mostrar a marca aqui, mas eu vou deixar na descrição. Tá bom? Em qual momento que eu utilizo ele? Eu utilizo quando o ventilador do cliente chega travado. Ó, o ventilador chegou travado. E eu preciso tirar os mancais, né? O ventilador chega nessa situação aqui, ó. Veja bem. E eu preciso tirar, né? Tá travado. O que é que eu faço? Pego o desengripante aqui, ó. Né? E eu uso aqui, ó. Pronto. Aí ele vai destravar. E esse aqui é muito bom, tá? Esse aqui é excelente, esse desengripante aqui. O que acontece agora? Beleza. Desengripante serve pra quê? Pra me destravar o eixo. Muito bem. E o grafite, Giovanni, serve? Olha, o grafite lubrifica. Só que, por causa da temperatura, ele vai se desfazendo. Daqui a pouco você não tem mais viscosidade, tá? Então, descarta o grafite. Sobrou o óleo. Que tipo de óleo é esse? Pra você não errar, eu nem coloquei a marca. Pra você não errar, esse tipo de óleo não tem marca, tá? Eu não vou dar uma marca específica pra você. Isso aqui eu uso pra... Aqui, ó. Tipo uma bisnaga, né? Vai certinho, dá pra lubrificar, ó. Fica legal. A ponteirinha aqui, ó. Olha como ela fica legal. Ó. Né? Vamos lá. E o que eu devo usar, Giovanni? Óleo de cozinha? Não pode usar. Tá? Óleo de cozinha, nem pensar. E óleo de máquina de costura. Agora, eu posso usar qualquer óleo que seja de motor de carro ou motor de moto. Tá certo? O 40 ou 50. Ah, mas o de motor de moto, pode usar? Pode. Não é óleo de freio. É o óleo que vai dentro do motor da moto. Tá? Que vai lubrificar o motor da moto. Não é óleo de freio. Se for óleo de motor de carro ou óleo do motor da moto, pode usar. Não tem problema. Ah, mas eu queria saber a especificação. 40 ou 50, tá? Ó, você pode usar o 40 ou o 50. Não tem nenhum problema. Família Globaltech, eu ainda estou meio cansado por causa do pulmão, tá? Tô fazendo exercício agora no pulmão. A gente tá recuperando. Tô muito feliz, tá? Você não tem noção. Tô muito feliz de ter voltado. A gente... Eu não consigo ficar parado. Vocês não têm ideia. Não consigo mesmo. Então, graças a Deus, já tô trabalhando. Muitos serviços acumulados. Já tô resolvendo. E tô feliz, tá bom? E pra você que quer dominar a área de ventilador... Giovanni, eu quero dominar essa área. Eu quero aprender a consertar ventilador da forma correta, tá? Eu quero começar lá do zero. Eu quero começar a saber desmontar. Eu quero saber como é que coloca o eixo. Como é que coloca a bucha. Como é que recondiciona uma bobina. Muitas bobinas chegam na assistência apenas com fechamento ruim e você não consegue recondicionar a bobina simplesmente porque você não sabe fazer um fechamento. Você pode aprender a consertar ventilador do absoluto zero com o custo que nós preparamos, tá? É um custo que normalmente a gente cobra, se você for comprar na Hotmart, ele custa. Um custo completo de ventilador. Você vai receber PDF das videoaulas, tá? Tem as videoaulas. São mais de 20 videoaulas oficiais e mais de 30 videoaulas complementares, tá bom? Você vai receber os PDF das videoaulas que necessitam de um PDF bem detalhado. Você vai receber videoaulas oficiais, videoaulas complementares. Detalhe, no final do curso você vai receber um link com mais de 50 videoaulas selecionadas por mim no YouTube sobre rebobinamento, beleza? Você vai receber o certificado da Globaltech Brasil, tá? Tem mais um detalhe. Valor, Giovanni, vou falar logo o valor pra você. Qual o valor desse curso? Bom, esse curso ele tava até a semana retrasado na promoção. O valor desse curso, ele sai de R$200,00 por R$79,00. De R$200,00 você paga R$79,00, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, todas as informações do curso, tá bom? De R$200,00 por R$79,00. Se você quiser mais informações, eu vou estar deixando o WhatsApp pra você. Vou estar deixando o WhatsApp aqui pra você, ok? Qualquer dúvida, você vai lá. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, como eu falei, no primeiro comentário fixado. Lê lá o que vai passar no curso, tudinho. Giovanni, forma de pagamento. Você pode pagar no cartão, você pode pagar pelo Pix, você pode pagar por transferência, tá ok? Então é isso aí, família. Espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante. Sempre. Tchau. Tchau.